Um dia depois do encerramento do mandato e com o fim da imunidade parlamentar, o ex-deputado federal Daniel Silveira foi preso. Daniel Silveira foi preso em Petrópolis, na região serrana do Rio. Agentes da Polícia Federal cumpriram mandados de busca e apreensão e de prisão após decisão do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. O ex-deputado federal descumpriu medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica e o uso de redes sociais. Também continuou a dar entrevistas, mesmo proibido pelo STF. Na decisão foi determinada a suspensão imediata do porte dos registros de armas de fogo, além do cancelamento dos passaportes do ex-parlamentar. A prisão de Daniel Silveira acontece um dia depois do fim do mandato de deputado federal pelo Partido Trabalhista Brasileiro, PTB. Ele perdeu o foro privilegiado. Nas últimas eleições, Daniel Silveira concorreu ao Senado pelo Rio de Janeiro, mas não se elegeu. O ex-deputado é investigado por constantes ameaças ao Supremo Tribunal Federal e à Justiça Eleitoral. Ele chegou a ser preso em 2021 por incitar medidas antidemocráticas e ameaçar ministros do STF. E chegou a ficar detido em um presídio em Niterói por nove meses. Em 2022, foi condenado pelo STF a oito anos e nove meses de prisão por crimes de ameaça ao Estado Democrático de Direito e coação no curso do processo. Na época, o então presidente Jair Bolsonaro concedeu indulto individual ao deputado federal.